As crianças que têm esses problemas devem ser tratadas, porque você vai tentar fazer com que essas alterações que são duradouras tenham menor impacto na vida desse indivíduo quando ele se torna adulto. Também o que nós sabemos é que pessoas que têm seus filhos e estão com algum tipo de problema psiquiátrico, no caso mesmo que seja uma depressão ou um problema de uso ou abuso de substâncias, essas pessoas não conseguirão tratar ou cuidar dos seus filhos como eles deveriam. Por exemplo, uma mãe adolescente que engravida e tem um filho com 14 anos, ela ainda está em formação, ela não tem uma estrutura e às vezes um suporte social para cuidar dessa criança e muitas vezes ela vai deprimir. Essa mulher, essa menina, vai ter dificuldades para cuidar dessa criança. Então o que a gente vê é que quando os pais têm algum problema, um transtorno mental, ele vai ter dificuldades para cuidar dessas crianças. Então a psiquiatria poderia ajudar tratando melhor essas mães e os pais quando eles estão criando seus filhos e também ajudar ao tratamento das crianças que estão sofrendo ou que sofrem de violências e abusos e maus tratos. A psiquiatria ou o tratamento psiquiátrico, não necessariamente feito pelo psiquiatra, mas por médicos ou outros profissionais de saúde mental, mas orientados pela psiquiatria, pelo conhecimento psiquiátrico, poderia minimizar esse ciclo de violência. Você faria um trabalho preventivo, tanto de problemas de saúde mental na vida adulta, você diminuiria a prevalência desses quadros, mas também você diminuiria o ciclo da violência. Se você previne a violência na infância, você vai diminuir em muito o comportamento violento e criminal na vida adulta. O tratamento preventivo da violência é muito mais eficaz do que o tratamento repressivo. É muito mais barato você investir na prevenção da violência do que do aparato policial. Não que isso não tenha que ser e tenha que existir, mas nós deveríamos investir através de um tratamento preventivo. O Brasil gasta em torno de 200 bilhões ou até 5% do PIB com a violência, em custos diretos e indiretos. Uma parcela ínfima desse valor poderia ser aplicada na intervenção, na prevenção da violência. E os resultados seriam muito mais efetivos do que nós estamos nessa verdadeira epidemia da violência. Legenda Adriana Zanotto